Fala pessoal, sabadão, solzão brilhando e hoje nós estamos no Encontro das Águas. Olha só a beleza do lugar. Encontro das Águas bem definido, rio já bem alto, ali a ponta da Laje já praticamente só mesmo a estação de bombeamento. E aqui o nosso famoso Encontro das Águas, belíssimo no dia de hoje, bem dividido, as águas aí correndo lado a lado sem se misturar. Olha só a beleza. É isso aí pessoal. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.